Estela, hoje é dia de festa em São Carlos. É simples se a cidade comemora 159 anos de fundação. Em 4 de novembro de 1857, a família Ruda Botelho levou a imagem de São Carlos do Borromeu, da Fazenda do Pinhal, até o centro de São Carlos do Pinhal, onde foi rezada a primeira missa. Hoje foi dia do tradicional bolo de São Carlos, vendido na Catedral da Cidade. E teve comemoração também na sede do Tiro de Guerra, com a participação da Banda do Tiro de Guerra e da Banda Carlopolitana, maestro Ariosto de Oiosa. O hasteamento da bandeira reuniu autoridades e os moradores, que celebram a data, ressaltando o que mais apreciam no município. O clima ameno, a população que é sempre receptiva, eu vim de fora e fui muito bem recebido aqui, a beleza que a cidade tem, a coisa natural da cidade, aqui do São Carlos que trata todo mundo muito bem. São Carlos é uma cidade muito promissora, ela vem crescendo bastante nesses últimos anos e tudo aqui me envolve, né? Eu só nasci em Aranacuara, mas eu sou criada em São Carlos. E isso é muito importante para mim, eu tenho um grande amor pela minha cidade. A história é importante, então é sempre bom a gente lembrar da história. Então, para o município de São Carlos, 159 anos, são poucos os municípios no Brasil que tem e um município próspero como é o município de São Carlos. Cada ano a cidade apresenta mais novidade, mais desenvolvimento, mais punjança. Nós esperamos que o governo federal se acerte para que a gente possa continuar a receber os recursos necessários para fazer frente aos grandes desafios que nós temos na cidade de São Carlos. Os parabéns aí para São Carlos e Estela. As comemorações na cidade continuam. Continuam, Pússia. Ainda hoje, às 5 da tarde, acontece uma missa solene na Catedral, que será celebrada pelo bispo Dom Paulo César Costa. E o bolo comemorativo de São Carlos continua à venda até a noite. O valor do pedaço é R$ 3,00. Pússia. Obrigado, bom feriado para você, Estela. Amém.